A verdade é que o tempo todo as pessoas atacam a fé dos outros, fazem sátira a respeito do cristianismo, fazem piadas a respeito do Criador dos Céus da Terra, fazem todo tipo de zoeira e críticas também em relação a alguém que tem uma fé, principalmente uma fé em relação ao Criador dos Céus da Terra. Agora, quando uma dessas pessoas critica a fé na suposta ciência, a fé no governo, aí não pode, aí a coisa pega fogo. Então a gente sabe que em nossos tempos temos dois pesos, duas medidas. Isso é um fato. Bom, tendo em vista isso, a gente vai comentar aqui a respeito de um padre que ele estava fazendo preces aí em frente a uma clínica que remove bebês das suas mães. Se é que você me entende, ou seja, tira a vida... Mesmo mudando as palavras é um pouquinho difícil de falar, mas... Tira a vida de seres humanos, tá? Bom, meu nome é Marcos, te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar um like, se esse conteúdo é algo realmente relevante pra você, e assim, obviamente, você me ajuda bastante. Coloque seu comentário aí. Bom, então, olha só, padre levado à justiça por rezar em frente a clínicas rompe o silêncio. O padre católico Singov acusou o governo do Reino Unido de censurar as ruas e de criminalizar orações silenciosas perto de clínicas. Clínicas que promovem esse tipo aí de extinção humana. O religioso foi acusado por uma feminista de ter violado a lei de proteção dos espaços públicos, informou o jornal The Telegraph na semana passada. É muito antidemocrático censurar as ruas, principalmente os espaços onde sabemos que muitas mulheres se beneficiam de ofertas pacíficas de serviços de ajuda, disse o padre, né? Ao mencionar que grupos pró-vida atuam nesses locais na tentativa de convencer mulheres a não interromper a gravidez. E aí, aliás, é muito brando você falar não interromper a gravidez. A verdade é que eles estão tentando impedir essas mulheres de matar a criança. É isso! Mas tudo bem, vamos continuar. Aliás, não está nada bem. Na região onde o padre rezou, desde novembro de 2022, é proibido fazê-lo publicamente e também propor ajuda a gestantes que procuram interromper a gravidez nessas clínicas. Em uma audiência realizada na quinta, 16, o padre disse estar satisfeito por ter sido inocentado de todas as acusações. O padre afirmou ser errado que as autoridades impeçam as orações em público. Fui acusado de orar pela liberdade de expressão e por um velho adesivo no meu carro que dizia Vidas não nascidas importam. Bom, e a grande verdade é isso, né? Qual o problema dessas pessoas? Elas não aguentam uma oração? Né? Elas não aguentam que tem alguém ali mostrando a verdade, falando a verdade? É esse o problema? Se elas realmente estivessem seguras quanto àquilo que estão fazendo? Não tivesse nenhum peso na consciência por tirar a vida de um outro ser humano? Ah, e elas não iam se importar de ter um padre ali rezando? Um pastor ou qualquer ministro de qualquer religião ali? Ué, não tá segura do que tá fazendo? Você não se sente bem com o que você tá fazendo? Então, por que um simples padre é uma ameaça? Dois pesos, duas medidas, meus amigos. É isso.